Fala galera, tudo beleza com vocês? Retomando aqui a resolução de questões de concursos Passei uns dias aí bastante ocupado, com pouquíssimo tempo Então peço desculpas por não ter postado questões aqui no canal por um longo tempo Mas vamos retomar aqui a resolução de questões Já peço que vocês deixem sugestões aqui nos comentários, tá bom? O link dessa prova aqui, o link pra você baixar essa prova vai estar na descrição No caso vai ser um link para o meu drive, tá bom? Porque essa prova eu não achei na internet Eu recebi ela aí do Marcos Alexandre lá no meu e-mail Beleza pessoal? Então, uma questão aqui que foi anulada E vamos comentar por que que essa questão foi anulada E ainda revisar um pouco as definições de função limpa e de função par Beleza? Então já deixa curtida, vamos embora Questão 40, olha Uma função F de A em B O domínio é A, o contradomínio é B É dita par quando F de X é igual a F de menos X Para todo o valor de X Ou seja, os valores simétricos devem possuir a mesma imagem Ou seja, se eu calculo F de 5, tem que dar igual a F de menos 5 Se eu calculo F de 10, tem que dar igual a F de menos 10 Assinale corretamente a alternativa cujas funções são pares Então vamos lá analisar Olha, vamos analisar primeiro aqui X ao quadrado e X ao cubo Porque aí a gente já vai anulando, tá bom? F de X F de X Igual a X ao quadrado Obviamente é par É isso? Obviamente é par Por que que é par? Porque se eu pegar valores simétricos Quando eu elevar ao quadrado vai dar o mesmo Vai dar a mesma imagem Tá bom? Por exemplo Vamos pegar aqui F De 3 F de 3 é 9 Vamos pegar, por exemplo F De menos 3 F de menos 3 também é 9 Então Essa função aqui é par Agora, pelo amor de Deus, gente Eu tô dando aqui exemplos Pra Que você possa entender Por que que é par Ou por que que não é Eu não tô demonstrando que é uma função par Pra demonstrar Não basta que eu faça um exemplo E diga Ó, tá vendo? Agora é par Não serve assim em demonstração em matemática Tudo bem? Que deixe isso aqui bem claro Vamos ver F de X, pessoal F de X Igual A X Ao cubo Isso aqui é ímpar, gente Tá? Essa função aqui é ímpar E vou dar um exemplo Pra que você possa entender Olha só Vamos pegar, por exemplo F de 3 F de 3 É 3 ao cubo 3 ao cubo É 27 Vamos pegar agora O simétrico F de menos 3 F de menos 3 É menos 27 Então você concorda comigo Que se eu trocar Apenas o sinal Do valor que eu tô aplicando Na função A imagem Que tá relacionada com esse valor Vai trocar apenas o sinal Então essa função aqui Ela é ímpar Então se essa função X ao cubo É ímpar Olha Eu já posso dizer Que a resposta correta Não é a letra B Porque olha Tem X ao cubo X ao cubo é ímpar Não é par Ele quer apenas Quando tem pares E a letra D também Olha Também já posso me livrar Então eu fiquei Entre letra A E letra C Vamos verificar agora A função G Tá bom Então G de X Igual a 2020 X Essa função aqui Gente Ela é ímpar Tá bom Por que que ela é uma função ímpar Saca só É Olha aqui ó 2020 X Tá bom Vamos fazer G de menos 2 Aliás G de 2 primeiro Quem é G de 2 É 2020 vezes 2 Que no lugar do X eu jogo um 2 Então vai ficar 4040 Tá bom E quanto é G de menos 2 Agora eu jogo menos 2 Então vai só trocar o sinal Vai ficar Menos 4040 Portanto é ímpar Tá bom Se essa função G é ímpar Nesse formato É 2020 X Eu já posso me livrar também Da letra B Letra B não pode ser Beleza Aí você vem aqui Par letra C Só que tem um detalhe Na letra C Ela também não tem Opção correta Porque pra ser uma opção Correta Todas as 3 funções Que estão representadas Naquele item Tem que estar em Tem que ser Função par E nessa letra C Tem uma função Que não é par Será que é a função G de X Igual a 2020 Olha Não Essa G de X Igual a 2020 Ela é par Ó G de X Igual a 2020 Função constante Sempre é par Tá bom Função constante Sempre é par Porque Pra qualquer valor Que você pega Dá sempre o mesmo Se você pega Por exemplo G de menos 100 Não importa Não tem lugar Não tem X Pra eu aplicar Então dá 2020 Beleza E quanto é G de 100 Vai dar também 2020 Pra qualquer X A função vale sempre 2020 Então essa função aqui É par Beleza Só que tem um detalhe A função seno Ela é ímpar A função seno Ela é uma função ímpar Se você pegar aqui H de X Igual a seno de X É ímpar Tá bom Essa função aqui Ela é ímpar Se você pegar Calcular Aqui você tem que Recordar a trigonometria Tá Por exemplo Se você calcular H de pi sobre 2 É seno de pi sobre 2 Tá bom Seno de pi sobre 2 É o seno de 90 Que é 1 Tranquilo Se você calcular H de menos pi sobre 2 Isso aqui É o seno De menos pi Sobre 2 Certo Você tem aqui O ciclo trigonométrico Se você pega Pi sobre 2 Você tá pegando aqui Tá Em 90 Se você pega Menos pi sobre 2 Você pega ao contrário Vai ser aqui em 270 Então dá Menos 1 Tudo bem Então Essa função aqui Ela é ímpar Certo A função cosseno Gente É que é uma função par Olha só H de x Igual a Cosseno De x Essa daqui sim É par Porém Olha Já matando aqui A opção Olha A gente tem aqui Que x ao quadrado É par 200 F G de x Igual a 200 É par Porém seno de x Não é par Então não pode ser a letra c Não pode ser a letra d Porque x ao cubo É ímpar Nem pode ser a letra b Porque x ao cubo É ímpar E nem pode ser a letra a Porque g de x Igual a 2020 X Também é ímpar Então não existe Nenhuma opção Onde todos são pares Então por isso Que essa questão Foi anulada A banca acertou Em ter anulado Essa questão E quem pediu A anulação Também acertou Beleza Vamos somente analisar O cosseno de x Por exemplo Vamos pegar aqui 60 graus Quanto é o cosseno de 60 A gente sabe que é 1 sobre 2 Agora vamos pegar o cosseno De menos 60 Então eu pego agora Voltando Se eu peguei 60 Vou até aumentar o zoom aqui Se eu peguei 60 aqui Aí está aqui a projeção Isso daqui Olha Deixa eu marcar de vermelho Isso daqui é o cosseno Vamos ver que aqui seja 60 graus Tá bom Se eu pegar voltando Gente Se eu peguei aqui 60 Agora vamos pegar voltando Vou pegar menos 60 Então vai dar aqui Quando eu projetar também Vai dar o mesmo valor Portanto A função cosseno É uma função par E agora uma pergunta Pode ser bastante conveniente Toda função Ou é par Ou é ímpar Não Tem função que nem é par E nem é ímpar Cláudio Pode dar um exemplo Posso Pegar aqui uma função f de x Igual a 3x mais 2 Essa função nem é par Nem é ímpar Olha só Quem é por exemplo F de menos 1 F de menos 1 É 3x No caso 3 vezes Menos 1 Mais 2 Né Isso daqui dá quanto? Dá menos 1 Vamos calcular F de 1 E vamos ver se dá 1 Porque tem que dar o valor Simétrico Tem que dar o valor Só que se não é invertido Fica 3 vezes 1 Mais 2 Olha 3 vezes 1 3 Mais 2 5 Nem é par Nem é ímpar Tudo bem gente? Então espero que vocês tenham gostado Dessa revisão aqui Sobre função par E função ímpar Deixem aquela curtida Se inscrevam no canal O link da prova Aqui na descrição E aguardo vocês aí Nos próximos vídeos Que vamos estar postando Durante essa semana toda Tá bom? Tchau tchau E até a próxima Tchau